Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, X-Plane 11 com o A320 da Fly Factor que a gente conseguiu na faixa, então tem que agradecer muito a Fly Factor por ter cedido gentilmente essa aeronave para a gente voar aqui, mostrar para você um pouco dessa aeronave tão bem falada no mundo da aviação virtual. A gente está fazendo voo pelas cores da Webjet, uma companhia aérea virtual em homenagem à saudosa Webjet, então convido você a participar, fazer sua inscrição e vem aprender a voar conosco aqui no Webjet. Zero fadiga, zero estresse, vem para o Webjet você também. A gente vai fazer um voo partido de Quito para Brasília, ou seja, Quito no Equador, Brasília no Brasil e a gente está fazendo aí a última perna do Tour Mercosul. A gente está mostrando aí por fora então um pouco dessa fantástica aeronave. A modelagem atingiu um nível de perfeição que acaba nem sendo um parâmetro para a gente utilizar em termos de comparação e qualidade. Digamos que em termos de modelagem nada a declarar, é uma aeronave muito bonita, ponto final, sem mais delongas. Vamos partir para dentro do cockpit e ver os frames caírem vertiginosamente. Sim, porque a aeronave é pesada pra caramba. Por que ela é pesada? Porque ela simula vários sistemas, ela é praticamente um avião de verdade, vamos dizer assim. E lembrando que a aeronave está na fase beta, sendo desenvolvida, dando continuidade ao projeto da empresa, o World Map, que está determinando aí uma série de mudanças e melhorias e recursos que serão adicionados a essa aeronave, que já é incrível. Você que não sabe porra nenhuma, contigo que eu quero falar. Se você já sabe alguma coisa, já tem um nível avançado de conhecimento, talvez esse vídeo não seja pra você. Porque a gente vai fazer um vídeo aqui pra quem não sabe nada, pra quem está querendo começar agora, pra quem acordou pensando assim, porra, eu quero instalar um simulador na minha máquina e quero voar um Airbus. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, você vai seguir o passo a passo do tio Cris aqui e você no final do vídeo vai ser capaz de voar, digamos assim, com o mínimo necessário, um A320. Então vamos lá. Bom galera, dentro do cockpit, modo Codendar, vale salientar que isso aqui é quase uma mosca branca, você não encontra isso aqui com grande frequência dentro das companhias aéreas, mas enfim, é assim que tem que começar, que eu preciso ensinar o passo a passo pra quem pretende entender como voar um A320. Cabine, dispensa qualquer tipo de consideração que atende rigorosamente aí ao que comumente se encontra dentro das aeronaves desse modelo, vamos partir logo pra operação. Essa aeronave é muito pesada, ela simula muitos sistemas, por essa razão eu tô gravando sem webcam, por essa razão eu tentei preparar tudo que eu tinha pra fazer com antecedência, pra não ficar alternando entre telas, enfim, pra diminuir o processamento de todas as informações aqui pelo computador. Primeira coisa que a gente vai fazer então é vir nesse tabletzinho aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, a gente vai acoplar a GPU e colocar o carro. Feito isso então, a gente vai passar pro overhead. Com essa visão aqui, a gente vai ligar as baterias e a gente vai colocar aqui a GPU em ação, que foi o que a gente acabou de colocar pra funcionar aqui no seu tablet. Vamos alinhar aqui os nossos inerciais, ligar as luzes de emergência aqui, no smoke, seatbelt signs, não vou ligar as bombas de gasolina porque a gente vai abastecer a aeronave. Perfeito, nave logo, cruz supply, oxygen e agora a gente vai alinhar os inerciais aqui através do nosso computadorzinho aqui. Aqui a gente vai nessa tecla aqui, emite. Então a gente vai colocar aqui o ICAO dos aeroportos, que a gente vai utilizar. Então, você pode ver aqui, Serra Eco Quebec Mike, Serra Eco Quebec Mike, barra Serra Bravo Romeo. Coloca lá, beleza, não tem nenhum plano aqui pra ser carregado. Agora a gente vem aqui, IRS NIT e a gente vai clicar aqui, align on ref. Confirm, vamos botar o número do voo, que vai ser o web 1168, o cost index a gente vai colocar aqui 40 e o nível de voo, a gente vai voar no 330. Aqui, ó. Beleza. Agora, a gente passaria a nossa segunda página aqui, pra colocar algumas informações aqui de peso e balanceamento, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui, ó, através do nosso tablet. Por que que a gente vai fazer? Porque aqui, além da gente colocar combustível, ó, vamos chamar o caminhão, clicando aqui. Agora aqui, a gente vai colocar as escadas, já que a gente parou longe lá do gate. E as esteiras, né, os loaders aqui de bagagem. Então vamos chamar os dois. Feito isso, você será capaz de fazer as alterações de combustível aqui, de número de passageiros e de carga. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos voltar ao nosso plano de voo e a gente vai dar uma olhada em algumas informações aqui. Ele tá dizendo um 7.3, mas eu só tenho a capacidade para 136 passageiros. Olha aí. Então eu vou compensar isso aqui em carga, pra gente chegar ao nosso zero fuel weight calculado, ó, que seria de 61.4. Combustível, que é o principal, olha, a gente já tava lá, não sei porque eu saí. Cara, é combustível pra caramba, hein? Vamos partir logo por isso aqui, ó. Tem que dar 61.4 no nosso zero fuel weight. Como é que a gente faz isso aqui no Fly Factor, tá? A gente vem aqui em data ref, tá em 62.5. Tinha que ficar em 61.4. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir carga aqui, ó. Vamos diminuir carga aqui, ó. 61.4, beleza. Bom, então alcançamos aí o zero fuel weight calculado lá no nosso plano de voo. Agora basta a gente clicar aqui em set e feito isso, ala casam, vem tudo pra cá. Bom, pessoal, com as nossas informações de peso, balanceamento e combustível inseridas aqui, a gente vai nessa teclinha aqui e a gente vai começar a inserir as informações do nosso plano de voo que serão retiradas aqui do Simgreave. Então a gente começa, nesse primeiro momento, a inserir aqui, ó, fixo a fixo aqui no nosso FMGS, as informações presentes aqui. A gente vai tentar inserir esse primeiro aqui sem a garantia de que alguma coisa, ó, ele já deu um erro aqui, é lamentável, mas isso acontece, então a gente vai tentar o próximo aqui, ó, e o MUX. E o meu AIRAC, ele está atualizadas, ó, esse aqui já foi. Depois, LET, às vezes dá umas inconsistências assim, e a gente tem que administrar. Mazar, e a gente vai considerar essa aqui, vamos ver se dá certo. LET, Mazar. É, a gente está certo ali com relação ao fixo que a gente escolheu. Agora, SIPAC, SIPAC, OGTIT, OGTIT, OPRUX, OPRUX e OBDOG, no fim aqui, ó. Calma que não acabou, hein. Agora a gente vai dar um INSET aqui, ó, e ele traça a linha verde. E a gente vai inserir as aerovias, né. A gente entra na aerovia em SIPAC, a gente procura SIPAC aqui, AERAIS, e a gente vai colocar a aerovia aqui, ó, UPPERMIKE 549, UPPERMIKE 549. De vez em quando dá umas inconsistências aqui também, ó, beleza. E aí, agora, a gente coloca o OGTIT aqui, ó, OGTIT. UPPERZULU 40. OPRUX. UPPERZULU 33. Com isso, a gente inseriu todas as aerovias que serão utilizadas. A gente veio aqui, agora, FIPPEANNER INSET. E agora a gente vai conferir. Clica nesse botão aqui pra você ir voltar lá pro início, ó. Voltou para o início E agora você vem seguindo a rota Até o último fixo Aí ali tem uma descontinuidade Que vai ser resolvida já já Agora a gente vai clicar Lá no nosso aeroporto de origem E vai escolher a nossa Pista de decolagem aqui E a gente vai escolher Deixa eu ver qual é a saída Simog Hum Vamos ver se tem essa saída lá Já vi que não tem Aí o que eu sugiro você a fazer Você está vendo aqui Você consegue ter mais ou menos ideia Se você for clicando em uma por uma Quando ela não é apresentada Vamos dar uma olhada aqui É uma boa saída Vamos escolher essa aqui Já deixa a gente na nossa rota Não pode ficar muito deslocada Como você pode ver aí Não houveram grandes mudanças Houve uma descontinuidade ali Que a gente vai resolver Acabou Continua linda a rota aqui E a gente vai aproveitar a oportunidade E já vai colocar a nossa chegada lá A chegada lá vai ser na Nesse primeiro momento A gente vai colocar então Então ele é esse da 11RXO Obdog Uno Alpha Aqui E a gente vai colocar Cogno aqui Não é Nuvila se não me engano Então vamos dar uma olhada aqui Aqui ó É Cogno Belezinha Agora dá insert aqui Bom, agora a gente vai passar Para os dados de performance da aeronave Que é aqui em Perth E aqui a gente vai fazer Da seguinte maneira Eu não vou fazer Como de costume Que é só vir aqui E apertar esses botõezinhos Que na verdade Ele te dá A V2 A VAR E a V1 Ele não te dá Então Para me dar As duas últimas E não me dar a primeira A gente vai utilizar Esse programinha Que eu vou deixar na descrição também Para a gente fazer esse cálculo A gente já inseriu Todas as informações aqui A aeronave A320 Extensão da pista Elevação do aeródromo Componente de vento Temperatura QNH Peso de decolagem Flap O uso do anti-ice E runway conditions Se está molhada Ou se está seca Já calculei Ele me deu Flex temperature De 43 E agora a gente vai inserir As V speeds Ó 164 164 168 Agora a gente vai botar Lá o flap Que a gente Diz que ia utilizar Que é o 1 Ó 1 Barra up E agora a gente vai Lá no nosso tablet Para botar O trim aqui Ó Está exatamente aqui Ó 0.3 Que a gente vai colocar Nossa altitude de transição Aqui Vamos colocar Nossa altitude de transição Que é 18 Aqui Como você pode ver Ó Feito isso A parte de programação Está completa A gente pode vir aqui Em Prog E a gente colocar SBBR 11R E ele vai dar aqui Ó 2.037 Milhas náuticas Bom Feito isso Portanto Seu aeronave está pronta Para decolar Comandante Agora é só você Fazer o resto Da programação E o que seria isso Né Vamos setar aqui A nossa altitude A gente já sobe Direto aí Para o 330 Vamos botar aqui O QNH Dispensar todos os serviços Aqui Remove Caminhão de combustível Remove Escada Remove Esteiras De carregamento De bagagem Vamos programar Portanto O nosso pushback Aqui Esse aqui É o better pushback Você Não tem Então Tem que Fazer download Porque é muito prático Como você está vendo Aí É só isso Vamos conferir Algumas coisas Aqui Agora a gente pode Ligar as bombas De combustível Vamos ligar Nossa PU Master switch Aqui Primeiro nesse botão Desce Vem cá E monitora Quando aparecer Flat open Aqui Você vai Pressionar O botão Abaixo Flat open Então Start Então assim Operacionalmente É dessa forma Que se faz Agora a gente Espera O APU Está Available Aqui O APU Já está disponível Vamos subir Ligar as Blids Do APU Aqui Descer E lá No nosso Queridão Aqui E Supply Tira o GPU E tira o caos Pack brake Está set Vamos Armar O nosso Speed brake Aqui E agora Vamos dar O sinal Lá Para o Pushback Começar Auto brake No Max Esse botãozinho Aqui O nosso Transponder Espera aí Instant By Agora Vamos Esperar A operação Ser Concluída Para a gente Poder Dar o Start Nos motores Vamos Liberar O Parking Brake Aqui Vamos Ligar Também O Nosso Radar Meteorológico Isso aqui Foi uma Uma Atualização Feita Recentemente Não estava Operacional Vamos Colocar ele Para Verificar Tudo Que Estiver Acima Aqui Esse Radar Meteorológico Ele não Estava Ativo Ele não Estava Operacional Isso aqui Foi Uma Modificação Uma Implementação Da Última Atualização E ainda Faltam Alguns Ajustes Vale A pena Dar Uma Olhada No Push Aqui Vamos Esperar a Orientação Do piloto Do pushback De resto Aqui Está tudo Certo Set Parking Break A gente Faria Um Checklist Alguns Checklists Que não Estão Sendo Feitos Mas se você Quiser Fazer Ele também Te oferece Aqui A gente Esqueceu Do bico Agora a gente Também Vai ligar A nossa Taxi Light E a gente Vai fazer O acionamento Dos motores Que a gente Podia ter Feito Durante O pushback Agora a gente Monitora Os parâmetros Ali Vamos acionar Um Agora Motores Motores Devidamente Acionados Vamos matar A nossa Bleed Aqui Agora E desligar O nosso O nosso APU E vamos Obviamente Dar o flap Aqui Vamos Flap 1 E agora Vamos checar A configuração A gente Está vendo Que tem Algumas coisas Faltando Aqui E essa Alguma coisa Aqui É o Ok De cabine Que é dado Pela Chefe E não Pelo Comandante Então a gente Vem nesse FAP Aqui Que é uma tela Que está disponível Na galha dianteira De acesso apenas Dos comissários E a gente vai clicar Nesse botão Aqui E tal E tal E aí Agora Está tudo Bonitinho Tá Feito isso Vamos iniciar O nosso Tax Vamos dar Vamos dar um pouco De potência Aqui Para ele Começar A rolar Vamos dar um pouco Vamos dar um pouco Vamos dar um pouco Tchau. Bom, galera, estamos chegando aqui no ponto de espera da pista 36. Vamos fazer mais alguns ajustes rápidos aqui, ó. Vamos ligar nossas luzes de pouso e decolagem, ó. São essas quatro aqui de baixo, o strobe. Voltamos lá embaixo no pedestal, que é isso aqui tudo, ó. E aí, a gente vai colocar em ON aqui o nosso transponder. E T-A-R-A aqui, ó. Bom, tudo devidamente configurado, agora a gente ingressa aí na pista e decola. Vamos lá. A gente está na ladeira, vai ter que dar um pouco mais de potência para ele começar a rolar aqui. Na verdade, a gente vai descer a ladeira agora, né, mano? A gente subiu na hora do táxi e agora a gente vai descer. 40% aí de potência nos motores. Espero estabilizar. Leva a tua manete aqui até a flex position ali. E agora, airspeed é live. 60, né, agora ele vai galopando, hein? Ih, maluco, acho que eu vou voar no próximo, hein? 100 knots. Bora, maluco! Olha a V1 chegando ali, maluco! Ah, meu Deus do céu! Bora, maluco! V1. Voltante, graças a Deus! Posto de Climber, né, Gear Up. Vamos limpar o avião, já. Recolher o flap aqui. E ligar o autopilot, pronto. Trazer aqui, ele já está pedindo para trazer. Para level climb. Aí, ó, pronto. 10 mil pés, a gente já decola quase uns 10 mil pés. Vamos desligar essas luzes aqui, tá? Mas vamos manter o cinto ligado, porque pode ser que a gente pegue uma turbulência ou uma gráfica aqui, ó. 10 mil pés, pode, pode. Pode, pode. Bom, pessoal, são 4 horas e 47 de voo. Então, o processo aqui está completo. Agora ele só vai subir até o top of climb, lá ele vai ficar por volta de umas 2, 3 horas. Ou mais. Né, são 4 horas e 47 de voo. Então, quando a gente estiver próximo ao top of V100, a gente vai voltar com alguns procedimentos aqui para você começar a configurar a nave e se preparar para o pozo em Brasília. Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, estamos voltando aí, ó, em cima do laço, já aqui no nosso top of V100. A gente já preencheu algumas informações aqui na nossa tela de aproximação aqui, de approach, tá? Essa tela aqui você tem acesso, vamos lá. Eu estava aqui. Você vem em perf. Depois você vem em face. Face. E aí você vai colocar QNH, temperatura, informações de vento, transição e a sua MDA ou DH. Depende da aproximação que você vai fazer. Descer para 10 mil pés aqui. Beleza. Setinha para cima aqui. E agora ele vai começar a fazer aí a nossa descida de acordo com o programado aqui, ó, no nosso plano de voo. Ele vai seguir as restrições aqui, o previsto aqui, ó, tá? A gente está se aproximando de Obdog e a gente vai usar esse fixo como referência, vamos lá, para acionar a nossa fase de aproximação. Então, se você não fizer o acionamento manual, ele será compulsoriamente acionado ao alcançar o pseudo deceleration point, que fica bem mais próximo, né, bem mais próximo do aeródromo de destino, do aeroporto de destino, certo? Então, chegando ali em Obdog, a gente vai acionar a nossa fase de aproximação. Vou acionar aqui, portanto, a nossa fase de aproximação. Você clica duas vezes. Pronto, ele está com a fase de aproximação ativada. Peraí que eu vou ligar aqui o LS de um lado, tá? LS do outro. Isso aqui vai auxiliar a aeronave a achar uma rampa imaginária, tá? Que seria o glide, tá? Para auxiliar você no seu pozo. Então, como a gente está fazendo um pozo ILS ali, então a gente liga esse botãozinho aqui para te ajudar nessa função aí. Eu já vou colocar o meu autobreak aqui em Miriam. Então, a gente está chegando aqui próximo aos 10 mil. Então, a gente já vai ligar as luzes aqui. Deixa eu fechar isso aqui, senão você não vai ter uma visão interessante do que eu vou fazer aqui. Ó, vamos ligar aqui as luzes. Sem dar zoom, filhão. Sem dar zoom. Aqui, ó. Ligamos as luzes. E agora a gente vai diminuir isso, ó. Para... Espera aí. 5 mil... 5 mil pés. Aqui é onde a gente vai interceptar o glide. A gente vai interceptar aí a rampa de descida que seria isso aqui, ó. Vamos mostrar para você, ó. Que é isso aqui, ó. Tá? Que vai nos levar seguramente até a pista designada aí no nosso plano de voo. O aeroporto já está visual. Ali, ó. Agora, torçam por mim. É porque, em definitivo... Vamos lá. Deixa eu dar uma monitorada aqui na velocidade. Fazer uma aproximação bem lenta. Aqui, ó. 1,80. Velocidade máxima 230. Beleza. Então, só tem máxima. Já iniciamos a curva aí, ó. Deixa eu ver aqui. Uma olhadinha aqui na informação. 500 pés de desvio. O que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui em Prog e dou uma olhada nisso aqui. Meu vertical deviation. Isso aqui é referente à nossa rampa. Aquela rampa imaginária que eu mostrei. Que é essa rampa aqui, ó. E isso aqui é lateral. Aí ele está apontando que está para a nossa... na nossa esquerda. É a nossa esquerda. Então, você tem que colocar a aeronave ali. Agora a gente vai apertar esse botãozinho aqui, ó. Diminuir um pouco mais a velocidade aqui para a nossa VA-PP. Flap 2 aqui, ó. Flap 3. E aí? Armar o spoiler aqui Já tá armado Flap full E dar o cheque de cabine ali Que tá faltando Lá no fato Como eu vou pousar na mão Não sei nem porque eu liguei aquilo ali Vamos desligar aqui Beleza, tá na mão Aí garoto Tá na chão Reverso Ele, nossa Vamos tirar o reverso aqui Estamos no solo Aviso aí de hot brakes Liga ali, ó Aquele botãozinho ali Brake firm Um ventiloguzinho pra resfriar Vamos livrar a pista aqui Vamos parar aqui Nessa barra de espera aqui Pra fazer algumas configurações Que seriam Master switch do APU Desliga a strova light Luz de pouso aqui Mantém só de tats Standby aqui Standby aqui No seu transponder Vamos recolher Flap Desarmar Spoiler Vamos esperar a mensagem De flap open ali Do APU Flap open Aciona aqui Vamos iluminar um pouco A cabine Na verdade Não se ilumina A cabine agora Só pra galera Ter a visão aqui Enquanto você não tiver parado Lá no gate Você não acende São dois não São um procedimento De segurança Esqueci de colocar aqui Altitude Para uma arremetida Isso aí é um procedimento Que depois que ele Que ele captura o glide E que a aeronave Começa a descer Você altera Aquela altitude ali Tá? Pra que você No caso de uma arremetida Ela já esteja configurada E você só faça o que? Dar um toga ali Fazer algumas alterações Quanto menos trabalho Você tem Numa situação dessa Melhor Bom galera Eu já quero agradecer De ultimão A você que passou aqui Deixou seu like Viu? Nem que fosse Cinco minutinhos Aí do vídeo Ó O cara tá ali Balizando a gente Tá vendo ali na frente O buraquinho Já vou pedir Pra botar o Calço lá Destravar aqui Porque o freio Tá quente lá O papel já tá Disponível E vamos cortar os motores Desligar agora Aqui ó Bleed Liga a bleed Não, mas tá Dando muito leg Você não faz ideia Tá realmente A beacon light Sitbelt sign Aqui E é isso Jovens Quero agradecer Você que assistiu Até aqui Não esqueça De deixar o seu like Pra ajudar na divulgação E fortalecer a conexão Comentários São bem vindos Fiquem todos com Deus Um grande abraço Até o próximo vídeo